Fala galera, bom dia, hoje é por aqui, viu, caminhada na tropa, com a família E aí Bernardo Dá um oi Oi é por aqui O sertão velho tá meio sofrido e meio quente, viu Tá meio seco Galerazinha do canal da Vap aí Tamo por aqui, olho da água do casal, dando a caminhada na tropa Semana que vem tem corrida Tem que botar a tropa em ordem, a família em ordem, né E aí Vamos lá.